Você já se perguntou quais são as posições sexuais que as mulheres mais gostam? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e o meu grande objetivo é ajudar você a ter uma relação sexual feliz e satisfatória. E posição sexual faz parte aqui do nosso repertório. Muito homem, mas muito homem mesmo me pergunta, né? Débora, como é que eu faço para fazer a mulher gozar e quais são as posições que elas mais gostam? Inclusive, recentemente eu dei uma aula para os meus alunos ensinando exatamente sobre isso porque eles estavam todos preocupados e aí eu decidi trazer essas posições aqui para vocês. E eu já vou te adiantar, embora elas pareçam simples demais, mas lembre-se, o foco desse vídeo é o prazer da sua parceira. Por quê? Quando você aprende a dar prazer para a sua parceira, você naturalmente aumenta a sua segurança, aumenta a sua autoestima, se sente mais confiante e lá na frente você me agradece. Porque toda essa confiança faz você se sentir o fodão na relação, faz você se sentir o gostoso para a sua parceria e faz você ter principalmente qualidade da ereção, mesmo que você não imagina. Então, eu sempre tenho como base aqui no meu trabalho e até mesmo nos meus conteúdos, que o básico funciona. O básico realmente funciona. E falando sobre básico, a primeira posição que as mulheres gostam é a posição papai e mamãe. E a primeira versão dessa posição é o homem por cima. E, Débora, por que essa posição é tão gostosa para as mulheres? Simples. Quando você pensar em dar prazer para a mulher, é importante que você pense que o lugar do prazer feminino não é na profundidade da penetração, por exemplo, e nem muito menos na velocidade. Embora faça parte da relação sexual, mas o foco do prazer é o clitóris. E essa posição, ela tem um roçar com o clitóris de maneira muito fácil. Então, pensa aí. Imagina, e eu até vou colocar aqui na tela. Posição papai e mamãe, o homem por cima. Qual é a vantagem dessa posição? É você roçar o seu corpo no clitóris da sua parceira. Principalmente se você der uma inclinadinha no seu corpo. Aqui, uma dica extra, se você, por exemplo, sofre com a ejaculação precoce, é uma baita de uma vantagem. Por quê? Muito homem que acaba ejaculando rápido, ele ejacula rápido porque ele tem um movimento muito mais rápido da penetração, querendo dar prazer para a sua parceira. Quando, na verdade, isso é um erro. Nessa posição, papai e mamãe com o foco de dar prazer para a sua parceria, aqui você pode manter uma penetração mais curtinha, mas você aumenta o toque no clitóris da sua parceira. Aqui, gente, é basicamente o homem aprender a dar um belo rebolado. Então, o papai e mamãe, ele é muito, mas muito importante, porque é capaz de fazer a mulher chegar ao orgasmo. E uma dica aqui também, de penetração, nessa posição papai e mamãe, sendo você homem por cima. Aqui, quando você fizer a penetração, brinque com a penetração. Faça uns três movimentos de penetração no começo, mas uma penetração curtinha. Por exemplo, um terço do tamanho do seu pênis. Na quarta penetração, aí você faz uma penetração profunda. Ou seja, as três primeiras você faz uma penetração corta, e na quarta você faz uma penetração mais longa. Com isso, você vai estimulando o clitóris, a parte mais interior do clitóris. E isso dá muito, mas muito prazer para a sua parceira. Essa dica aqui, de penetre um pouco no começo e só depois você aprofunda, é uma dica extra que dá muito prazer para a mulher, e você tem total controle nessa posição, porque afinal você está por cima. Inclusive, com essa dica de penetração curta e penetração longa, você consegue as duas coisas ao mesmo tempo. Dar prazer para ela e segurar a ejaculação, caso você sofra com a ejaculação precoce. Uma dica aqui nessa posição também é de você usar um travesseiro ao seu favor. Imagina aí a sua parceira deitada. Você vai colocar um travesseiro embaixo do bumbum dela. O que isso vai fazer? Vai fazer com que empine um pouquinho e fique mais, entre aspas, didático. E isso vai fazer com que ela sinta mais o roçar no clitóris e faz com que ela tenha muito mais prazer. Então, não é assim que a posição papai-mamãe, ela é sem graça. É uma posição que tem extremo prazer pra mulher, porque o foco, gente, é o orgasmo. Não tem outra alternativa. Agora, ainda, né, uma variação do papai-mamãe, agora é a mulher por cima. Essa posição, tem homem que fala assim pra mim, Débora, eu não gosto, parece que a mulher está no lugar ativo, parece que a mulher está no lugar do comando, parece que eu fico ali sendo o filhinho dela. Mas aqui, gente, por que a mulher gosta dessa posição? E por que a mulher tende a gostar dessa posição? Exatamente pela premissa anterior, que é o clitóris. Esse é o ouro da sua relação. Esse é o ouro da sua relação. Se você não presta atenção nele, você não consegue dar prazer pra sua parceira. Quando a mulher está por cima, quando ela está no controle da relação, não tem nenhum problema ela fazer, por exemplo, a cavalgada, não tem nenhum problema ela fazer a penetração profunda. Mas, se ela parar a cavalgada, e ela roçar, e ela inclinar mais o corpo com o seu, pode saber que ali é que ela está procurando muito mais o prazer dela. Inclusive, eu até te dou aqui uma dica básica. Sempre que a mulher estiver por cima, e até mesmo cavalgando, se você pensou aí, ai, agora eu quero dar prazer pra ela, puxa o corpo dela pra ela dar uma inclinadinha. E você também faz um movimento com o seu quadril, e isso vai dar extremo prazer pra ela. Então, aqui é a mesma posição, com duas variações, uma você por cima, a outra a mulher por cima, mas sempre com o foco com o clitóris. E aqui é muito importante também, você saber que é possível nessa posição, aí tanto faz, você por cima ou você por baixo, que você consegue, por exemplo, usar um acessório como um anel peniano, com um vibro de preferência, que aí ao passo que a penetração, ela vai acontecendo nesse papai e mamãe, esse anel peniano, ele consegue estimular o clitóris da sua parceira, e dar muito, mas muito prazer pra ela. E uma outra posição também, que as mulheres gostam muito, é a posição de ladinho. principalmente se você, homem, tem o pênis grande. Essa posição, ela tende a ter uma penetração mais tranquila, mais calma, essa posição, ela tende a ter uma estimulação também clitoriana, e aqui você pode estimular a sua parceira com as mãos, enquanto você penetra ela de lado, ou até mesmo ela mesma consegue fazer o estímulo clitoriano, enquanto você, por exemplo, acaricia os seios dela, ou outras partes do corpo. Então, essa de ladinho, é uma dica bastante importante, porque dá pra acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. E olha só, aqui uma, eu lembrei agora, uma questão extra. Se de repente você está em um relacionamento, que a sua parceria esteja grávida, essa posição de ladinho é uma das melhores. Isso porque, além de ter todo o prazer que ela proporciona, ela também tem a questão do conforto, por causa do peso da barriga, independente do tempo de gravidez. Então, essa posição aqui, além de dar prazer, ela é confortável, tanto para você homem, quanto para a sua parceria. Então, coloca ela na sua agendinha, porque ela precisa estar aí em pauta. E aqui, eu tenho uma questão muito importante. Tem muito homem que fala assim para mim, Débora, mas a mulher, ela só vai sentir prazer se o pênis for grande. E aí, eu preciso te falar que isso é uma mentira. Quando a gente fala de pênis grande, isso basicamente mexe com o imaginário da mulher. O pênis grande pode até mexer com o imaginário, mas aquela coisa, sabe, de que o pequeno funciona, é melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobão, acaba sendo verdade, e eu não posso discordar disso. Não se preocupa com o tamanho de pênis. Ah, meu Deus, é só o tamanho que dá prazer. Não, é como você se posiciona. E aqui eu ainda falo mais, gente. Quando você pensa em dar prazer para a sua mulher, quando você pensa em posição sexual, que faz a mulher sentir prazer, eu poderia resumir isso em duas dicas. Sem falar até necessariamente de posição, embora seja o tema desse vídeo. A primeira questão é, estímulo clitoriano. Independente da posição, é estímulo clitoriano. E uma outra dica é, posicionamento masculino. É como você se posiciona. E aqui entra esse assunto de tamanho de pênis. Quando você acha que você tem o pênis pequeno, você já vai medroso pra relação. Isso que faz diferença. Isso que faz o sexo ser ruim, até mesmo independente da posição. Agora, quando você vai confiante pra relação sexual, ah, meu querido, quando você sabe que você tem uma qualidade de ereção, quando você sabe que você tem controle da ejaculação, naturalmente você vai deixar de lado toda essa questão de tamanho de pênis. Até porque o canal vaginal da mulher, ele não é um espaço tão grande assim. A gente tem aqui no Brasil a média do tamanho do pênis brasileiro, por volta de 13 a 14 centímetros. E a grande, 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 grande maioria dos homens tem esse tamanho. Você não precisa se preocupar que é o tamanho perfeito pra que a mulher, ela sinta prazer. Principalmente porque o prazer da mulher está na entrada do canal vaginal. E não na profundidade, como muitos homens imaginam. Essa coisa de tamanho de pênis e penetração profunda dá muito mais prazer do que pra sua parceria. Então, eu falei aqui no vídeo sobre a posição papai e mamãe de você por cima. Como você pode usar isso ao seu favor e dar prazer pra ela. Da mulher por baixo, como é que isso pode ser prazeroso pra ela. Sobre você, por exemplo, ter o travesseiro ao seu favor, a posição de ladinho. Falei agora sobre o tamanho de pênis e não menos importante, a tal posição de 4. E essa aqui não é só uma posição que agrada os homens, mas essa posição também agrada as mulheres. E por alguns motivos. O primeiro, também dá pra ter uma estimulação clitoriana. Ou a sua parceira se estimulando, ou você estimulando a sua parceira nessa posição de 4. Pode ser de 4 na cama, na beiradinha da cama, pouco importa. Mas aqui, essa posição é muito prazerosa. Mas essa posição, ela tem um Q de prazer que talvez você não saiba. Nessa posição de 4, ela tem uma conotação de maior agressividade, de maior dominação, de maior dominância, de agressividade. e isso tudo é o que encanta as mulheres na relação. Ou seja, é de você tomar o seu lugar ativo na relação, de você tomar o seu lugar de comando na relação. E essa posição de 4, ela traz exatamente esse repertório, de agressividade, de comando, de dominação. E é isso que você precisa na sua relação. Então, essas posições, elas encantam muito. Por mais simples que elas pareçam, elas proporcionam muito, mas muito prazer. E olha só, antes de eu te fazer uma pergunta que eu quero fazer, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho, porque toda semana é vídeo novo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você já gostou desse conteúdo. Então, como eu sempre digo para os meus seguidores, enquanto eu te ajudo fazendo conteúdos, você se ajuda se inscrevendo no meu canal. Seu dedinho não vai gastar, pode ter certeza. E aí eu te faço uma pergunta. Dessas posições que eu coloquei aqui, qual você acha que a sua parceria mais gosta e quais você mais gosta que aconteça nas suas relações? E também você pode ficar à vontade. Débora, fala sobre exposição XYZ para os próximos vídeos que eu farei. Então, um grande abraço para você. Até o nosso próximo vídeo, porque toda semana, dois vídeos novos para você.